O Pleno do TCE de Mato Grosso conheceu uma auditoria de conformidade que verificou o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, pelos municípios matogrossenses. Na ocasião, também foi averiguada a realização do monitoramento e das avaliações periódicas dos planos municipais de educação. Esse processo esteve sob relatoria do presidente, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf. O Plano Nacional de Educação visa justamente efetivar esse direito e melhorar a educação no nosso país, através de 10 diretrizes do cumprimento de 20 metas até 2024. Segundo o conselheiro relator, todas as unidades gestoras analisadas apresentaram inconformidades. A maioria dos municípios não cumpriu 100% das metas do PNE, em razão da falta de alinhamento dos planos municipais com o PNE. Inexistência de um monitoramento contínuo e uma avaliação periódica dos planos e falta de destinação de dotações orçamentárias suficientes para o cumprimento das metas nas peças orçamentárias. Destaque para o fato de 103 dos 141 municípios não estarem com os planos de educação alinhados com o nacional. 133 não ofereceram 50% de vagas em creches. 123 não universalizaram o acesso às crianças especiais. 106 não disponibilizaram o ensino integral em 50% das escolas. 81 não universalizaram a pré-escola, entre outros achados. Diante do cenário da pandemia, o conselheiro relator afastou a necessidade de citação dos responsáveis, fazendo recomendações e determinações pertinentes para a reversão das falhas detectadas. Entre elas, o reforço aos municípios pela adesão à ferramenta do Unicef Busca Ativo Escolar. Eu queria comentar da importância desse relatório para que possamos adotar as medidas de correção nos planos municipais. Muitos dos municípios, como já foi dito aqui, não têm os planos. Enfim, trata-se, portanto, de uma atuação cooperada, preventiva e vigilante desse Tribunal de Contas, a fim de auxiliar os gestores, prestando orientações e cobrando soluções no tocante a consonância dos planos municipais de educação do Estado de Mato Grosso com o Plano Nacional de Educação. O resultado dessa auditoria será encaminhado às unidades gestoras em questão, além de entidades de representação e órgãos de controle estadual e municipais. Com o envio de cópias dos autos ao chefe do Poder Executivo Estadual, ao secretário do Estado de Educação, à Controladoria Geral do Estado, à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ao Ministério Público Estadual, aos prefeitos, controladores internos, secretários de educações municipais, conselhos municipais de educação, câmaras municipais mato-grossenses e alerta de que o descumprimento pode ser já em responsabilização. O conteúdo da auditoria foi enaltecido pelo colegiado. Exaltar esse trabalho extraordinário do Tribunal de Contas, sob a direção maior de V. Exª e da área de controle externo. Se nós não tivermos a competência, a capacidade de, além de apreciar, fazer a divulgação adequada, ele termina sendo pouco aproveitado. Então, está certo, V. Exª, de dar essa direção do compartilhamento. Considero esse tipo de trabalho como uma atividade, uma atitude do Tribunal de Contas essencial para se chegar a uma situação que demore de médio, longo prazo, mas que precisa chegar no sentido de resolver o problema. Seguindo sugestão do colegiado, o conselheiro relator ainda propôs a realização de um evento em 2022 para debate conjunto dos dados contidos na auditoria em busca de soluções com as autoridades responsáveis. E aí E aí E aí E aí